Olá galera, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo, desta vez com a dica rápida sobre o Windows 11 que é como fazer o alinhamento da barra de tarefa. Ela está aqui no centro, como você pode observar aqui e podemos colocar também ela para a esquerda. Então é simples. Basta você vir aqui sobre a barra de tarefas, clicar com o direito do mouse sobre ela, configurações da barra de tarefas, abre este painel, você vem aqui comportamento da barra de tarefas. Clica aqui nesta setinha, aqui nós temos alinhamento da barra de tarefa. Está centro, se você clicar aqui, vai mudar. Vou colocar a esquerda, ele mudou aqui para a esquerda. Vou fechar aqui. Pronto, ele fica com aquele estilo ali do Windows 10. Se você quiser colocar ao centro, é só voltar novamente na mesma opção e selecionar centro. Ele volta novamente para o centro, beleza? Então essa foi uma dica rápida para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho para você poder receber mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo.